Desperdício de manga jogado fora aí ó, a caçamba lotada de manga aí, se estragando, é muita coisa. Manga com força aí ó, jogado fora, olha aí, vixi mulher, é manga demais moço. Olha aí. Melão aí jogado fora, caçamba de laranja, é muito melão, é muita fruta jogada fora, olha aí, meu Deus do céu. Limão aí ó, limão, limão, muita coisa aí, caçamba quase cheia. Quanto que coisa é jogada fora, melancia, abacaxi, é coisa demais moço, só vim aqui no CESARJ, que tem muita coisa, olha aí. Ah, tá bonita. Ah, tá bonita.